Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar sobre a poeta Adelaide Vanova. Muito inspirada na minha amiga Jéssica Matos, que tem o quadro feito por mulher, eu decidi fazer um quadro parecido, né? Ela costuma trazer três livros de uma autora que ela gosta, três ou mais, e falar da obra dessa autora de modo geral. E eu senti a necessidade de fazer isso com poetas, porque existem muitas poetas brasileiras que escrevem livros bastante curtos. Então, por mais que eu queira falar deles pra vocês, por mais que eu queira trazer pro canal, eu não saberia como fazer isso num vídeo só, eu acharia que ficaria um pouco vazio demais. E aí, quando a gente pega diversas obras dessas poetas e traz pra um único vídeo, ganha algum corpo, né? Então, eu me aproveitei dessa ideia da minha amiga pra trazer poetas aqui pro B de Barbário. Eu espero que vocês gostem desse quadro, sabem que eu tenho sempre tentado incentivar e trazer mais poetas pra cá e fazer vocês lerem um pouquinho. Acho que a Adelaide é uma que se conecta muito com essa questão da contemporaneidade, então pode ser uma ótima pedida. O primeiro livro que eu li dela foi, então, O Martelo. Esse livro aqui me foi indicado pela Carol, do Sistema Literário lá no Instagram. Ela já tinha me falado várias vezes do livro e eu tinha ele na cabeça, que eu precisava comprar. E aí, ele foi escolhido pro Clube Literatura BR de Poesia do Nathan Matos, também lá do Instagram. E eu falei, bom, então eu vou participar desse mês, já quero uma indicação também de uma outra amiga minha, a Carol. Esse livro aqui foi publicado em 2016 pela Garupa Edições. Ele vem nesse papelzinho, nesse papel de pão, e esse é o livro, né? Então, quando você abre, ele forma um martelo de orelha a orelha. Vou mostrar pra vocês aqui. Assim. Muita gente no dia do encontro não sabia ainda disso. Só que quando você recebe o livro, a tinta dele solta na mão, enquanto você lê. Assim, no dia que eu recebi, soltou um pouco. Mas, principalmente, durante a leitura solta. Então, você tá com a mão aqui, assim, segurando, a sua mão vai esquentando no livro e vai soltando uma tinta. Essa tinta não é uma coisa que, assim, nossa, você passa em algum lugar e transfere. Mas ela fica, por exemplo, marcada nessa parte branca do livro. Bem de levinho, não sei se vocês vão conseguir ver. E algumas páginas também. Quando eu tava lendo e eu percebia que a minha mão tava manchada, eu passava a mão nas páginas pra tentar manchar as páginas. Mas, como eu disse, essa tinta não transfere com tanta facilidade. Esse livro aqui foi o primeiro e, talvez, ainda o meu favorito da Adelaide. Ela divide o livro em duas partes. Na primeira parte, ela conta, então, uma saga dessa mulher que foi violentada. E que precisa fazer o registro, precisa fazer o BO. E ela faz isso de uma forma muito visceral. E eu digo isso não porque ela vai falar do sofrimento, do estupro, nem do tipo, nada do tipo. Mas porque ela vai falar, principalmente, de como ela tem raiva das pessoas que fazem parte desse processo. E ela tem raiva porque ela é maltratada. Ela tem raiva porque ela é mal compreendida. E essa raiva é muito verdadeira. Mas existe um... Modos operandi, digamos assim, dessas narrativas de violência. Que diz que a mulher que sofre uma violência sexual como essa, ela fica pra dentro de si. Ela fica introspectiva. Ela fica frágil. E o que a Adelaide apresenta aqui é uma outra possibilidade de reação. Completamente plausível. Completamente justa. E é bem legal de acompanhar isso, assim, porque você fica num misto de melancolia e alívio toda vez que ela externaliza algumas coisas, né? Então, um dos meus poemas favoritos chama Porca. Eu acho que é esse que eu vou ler pra vocês aqui dessa parte. Que é o momento em que ela vai fazer o registro da violência. A Adelaide, ela escreve versos livres. E o que ela costuma fazer é sempre emendar um verso no outro, né? Então, o verso não acaba na linha. Quando você lê, você tem que se atentar pra isso, pra poder dar a rítmica do poema. Então, o poema é assim. A escrivão é uma pessoa e está curiosa como são curiosas as pessoas. Pergunta-me por que bebi tanto. Não respondi. Mas sei que a gente bebe pra morrer sem ter que morrer muito. Pergunta-me por que não gritei, já que não estava mordaçada. Não respondi. Mas sei que já se nasce com a mordaça. A escrivante, camisa branca, engomada, é excelente funcionária e datilógrafa. Me lembra muito uma música. Um animal. Não me lembro qual. E aí, o livro se chama Porca, né? E é interessante, porque assim, mesmo com relação às mulheres, ela não mostra esse pudor que muitas vezes a gente tem quando a gente está num estado de conforto com relação à sociedade. E eu acho que é isso o mais interessante dessa apresentação da Adelaide. Porque ela faz essa... Ela se permite ser humana nesses poemas. E isso é interessante porque a Adelaide tem uma consciência política muito forte. Isso a gente vê um pouco mais nos outros livros. E então, ela sabe que o que ela está fazendo vai contra toda uma cartilha. Mas ela também sabe que ela tem o direito de desrespeitar essa cartilha. E eu acho que isso é muito importante, assim, do livro. E a segunda parte, ela vai falar, então, desse amante dela, o Rambô. E eu gosto muito da segunda parte também. Que é esse primeiro relacionamento pós-violência, em que ela tem desejo, e ela não consegue concretizar o seu desejo com o Rambô. Ela não consegue. De alguma forma, os tempos estão errados, os desejos não batem. E ela fica cada vez mais melancólica. E ela sente, literalmente, sobre o seu corpo, a ideia de que quando os homens querem, eles conseguem. Mas nós, mulheres, somos impotentes, sabe? Até nessas pequenas coisas. Até na falsa ideia de que nós conseguimos o que queremos por meio do sexo, né? E aí, nessa segunda parte, ela vai falar muito mais de questões pessoais, muito mais de assuntos que são mais românticos, digamos assim, mas sempre guiado, de alguma forma, por essa questão da violência. Então, um dos poemas que eu separei aqui chama Os Mecanismos de Defesa. Passo frio na sua cama de propósito, em sublimação, pra desafiar a carne da qual não te serves em negação. Então, essa relação muito pessoal dela, né? Pós um estado de violência. E aí, a gente fez diversas análises sobre a possibilidade desse título, né? O Martelo. Porque o primeiro poema, e depois ela retoma isso em outros momentos, ela fala desse martelo que é guardado embaixo da cama, como forma de defesa. E existem algumas figuras, como o Martelo de Nietzsche, que é a ideia da destruição e do martelar amoral, que é uma coisa que a Adelaide faz aqui, porque ela tá confrontando tudo. Ela tá confrontando um sistema patriarcal quando ela ousa falar da sua violência. E ela tá confrontando uma cartilha feminista, talvez, do politicamente correto de como tratar essa violência. Ela tá confrontando a ideia de que ela pode ser humana antes de ser mais política. Todo ser humano é político, mas existe uma face política e existe o ser humano com as suas políticas inerentes. E ela se permite ser essa humana com as suas políticas inerentes. E ela martela isso no seu caminho, assim como ela diz que nunca martelou alguém e que algumas pessoas martelam outras. E uma coisa também que a gente pode pensar é sobre esse barulho do martelar e o barulho que a gente consegue imaginar de uma penetração forçada. Então, a mente da pessoa que tá sendo violentada e esse barulho constante, essa lembrança constante, sabe? Esse... que irrita o morador do lado de uma mudança e que enche de raiva um corpo que passa por uma violência. Então, a gente fez algumas dessas analogias. Não sei se Adelaide pensou em todas, não sei se pensou em nenhuma. Isso também pouco importa. A poesia deixa de ser dela quando tá no papel. Mas eu achei interessante trazer pra vocês também um pouquinho das nossas elaborações, né? Ai, aliás, deixa eu fazer um comentário antes de eu passar pra cá. Eu gostei muito. Um dos melhores pós-fácils que eu li na minha vida foi o pós-fácil do Martelo, Carol Almeida. Um dos melhores pós-fácils que eu já vi. Simples, conciso, direto, sem elogios demais, mas elogioso na medida certa, assim. Puta pós-fácil. E aí, em seguida, eu comprei os dois livros dela que foram lançados pela Macondo. Então, o 13 Nudes, de 2019, e o Chifre, de 2021. O 13 Nudes tinha uma outra capa mais clarinha, ele foi... Ele trocou de capa agora pra fazer o parzinho com o Chifre. E tinha me dito que o Chifre era mais interessante, então eu peguei o 13 Nudes em seguida. Ele tem uma proposta bem legal e acho que bem contemporânea, por isso que eu falei da... da Delayde. Que é o seguinte, a Delayde teve muitos amores na vida dela e ela é uma pessoa muito romântica, assim, pelo que se percebe na literatura dela. E ela escrevia mensagens pra essas pessoas, mandava com Ludes pra elas e às vezes as pessoas vão responder a mensagem e ela transformou essas mensagens não respondidas em poesia. Então, aqui, quando você abre, o livro é dividido nos amantes. Então, começa com... Cadê? Ítalo. E aí, ela vai falar, fazer poemas pra Ítalo. Enfim, tem esses amantes dela, tem os nomes e tem uma série de poemas dentro, né? Com as quais ela vai dialogando com esses homens. E... É bem interessante porque a gente vê como a política, a literatura, o lado intelectual da Delayde, ele tá muito relacionado às suas relações pessoais, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito inerente, né? De quem acaba estudando, entrando pra militância, você acaba, de alguma forma, necessitando que seus afetos também ocupem esses espaços. E aí, por exemplo, o poema que abre esse livro, talvez seja o meu favorito, que é assim, chama A Língua. Quebra aqui, menino, este silêncio que dez burocráticos anos já dura, evitando até essa noite memória vazia de doçura, mas que agora só me impediria de falar contigo. E já que é tão poeta e tão bonita, reavivo do trauma e do algoz à língua materna. Não porque eu tenho algo a te dizer, mas porque a carne que lembra também sofre de amnésia. Hoje, eu quero desarticular medo, tristeza e regra. Afinar como o meu o teu desejo. Falar putaria na cama naquele idioma que eu muito abandonei. Pois se a língua do inimigo é a única que dominas, que seja essa a minha vingança. Preparei contigo em português. E aí que é interessante, porque conforme a gente vai ler na poesia da Adelaide, que é profundamente pessoal, aqui assim, não existe separação entre autor e obra pra mim aqui no livro da Adelaide. A gente vai conseguindo construir esse eu lírico como uma pessoa que atravessa os três livros. Então a gente sabe que a Adelaide morou no exterior. Então ela vai falar várias vezes dessa língua desconhecida, dessa diferença do Brasil. E não só com esse primeiro, o Ítalo, mas com outras, porque ela se relacionou com outras pessoas fora. Então em outros momentos, ela fala, por exemplo, da cumplicidade de uma vigília pelo Brasil de alguém que não sabia nem falar o seu idioma. Ela também claramente se relaciona mais com homens mais novos que ela. Então em alguns tem esse quê de nostalgia, essa relação da diferença da idade que ela coloca o tempo todo. Então você vai construindo a pessoa Adelaide Vanova, não a pessoa ela, mas talvez um eu lírico que a represente em muitas formas, que seja ela de muitas frentes, e que é muito interessante de ver, sabe? É muito legal de acompanhar essa construção. Foi bom ter lido esses três livros próximos um do outro. E o 13 Nudes acabou sendo o que eu menos gostei no final das contas. Eu acho que ele é bem mais romântico, eu gosto do tipo de romance que a Adelaide propõe, porque é esse romance que se aceita a piegas, mas por saber que é piegas eu aceito, sabe? Eu gosto. Eu acho que a compreensão de si muda completamente o que o poema se propõe. Então quando ela fala de clichê, ela mesma se aponta e diz, nossa, que clichê! E aí é bem legal isso, assim, porque eu acho que representa muito um diálogo interno que a gente costuma ter com as nossas próprias reações a esse tipo de momento, né, da paixão na nossa vida. E por último vem o chifre. É muito legal, porque ela fala que tinha uma proposta que quando eu leio o chifre eu não consigo ver tanta essa proposta e aí a gente é um lugar completamente diferente, mas eu acho que é importante pra ela deixar aqui o o registro do que seria o livro de onde veio a ideia e ela fala que a ideia é dar nome aos bois e pegar o boi pelo chifre, né? Tem um trecho aqui do pós-fácil que ela diz assim, entenda, mamadeira é útil pra quem gosta, piroca é útil pra quem gosta, mamadeira de piroca não existe porque ninguém precisa, já o chifre existe, é coisa boa e bonita e útil e perigosa também, eu queria fazer jus aos chifres, aos touros, às vacas, aos bois, cabras, antílopes, búfalos, viados e empalas, queria fazer jus aos teimosos, aos que não desistem do amor romântico e aos corações daqueles que teimam em seguir lutando apesar de tudo. E aqui várias vezes, novamente, a gente vai ter a militância da Adelaide, a questão intelectual dela muito forte e o romance muito presente. Então, é nesse aqui, por exemplo, que ela tem esse poema da Vigília com esse amado que não conhece o Brasil, é aqui que a gente vai ter a repetição de dois poemas, inclusive, do 13 Nudes, nossa, tem um que eu gosto muito, inclusive, eu vou ler um desses que se repete e aí é só uma desculpa na verdade pra poder ler dois do chifre. Então, um desses que se repete que eu gosto muito é a desobediência do Estado Civil. Ela diz assim, que se faça essa reforma, meu Deus, que me importa, e se tanto te importa, vai, faz aí tuas revoluções, aproveita e faz também por mim as minhas malas, que eu não consigo, que tô de ressaca, enfia por mim minhas coisas nas caixas, faz teus votos de cassação ou de castidade que pra mim dá no mesmo, eu não ligo. Vai, muda o nome do contrato, o nome é só o que se gasta de tinta da caneta, um mililitro, um papel não muda muito, a vida, a casa, vamos e venhamos, quanto mais você quer apagar meus rastros, mais você confirma que eu existo. Pode brigar sozinho pelos prados, pelos impostos, sonegados, ninguém vem me vaiar anyways quando eu sair pela porta da frente com uma mão atrás e outra fumando. Eu só fico impressionada com uma coisa, tudo se ajeita, a vida segue, com golpe ou sem golpe, com ou sem, sete de setembro. Já já estaremos acostumadíssimos. Já saber se a vida segue sem você é isso, eu não sei. Mas não vou protestar, vou dormir. E aí você vê como é intrínseca a relação política, amor pra ela, né, então é isso que eu acho muito, muito bonito desse poema e em outros tantos, assim, que ela escreve. Então ela brinca muito com isso, eu acho de um humor e de uma construção muito inteligentes e ainda assim muito acessíveis, muito contemporâneos e aí aqui vou ler um que não tá repetido, né, que é o ciúme 6 da página 27. Na hora da raiva eu me dei ao contrário sequer te mataria, não faria a pachorra de te avisar, nem chegaria de surpresa como é de surpresa que chega a morte, nem com o caralho te daria o prazer da vitória até um pouco o privilégio da antecipação. Eu não te alertaria como prepare-se, muito menos te aconselharia a aprender Libras, o que seria uma afronta ao teu sentido menos relevante. Eu sequer te cegaria porque sei, como Borges sabia, que teu sucesso com as meninas e com as linhas não depende disso. Como boa não-medéia, eu te dissolveria em falsas pistas, fazendo não da revanche, mas do eterno desconforto a tua cama. Te deitaria em desconfiança em vez de fatos, costuraria de paranoia tuas fronhas e ficaria te olhando porque é mais fácil cometer um crime só pra fugir do tédio que escandaliza as pequenas violências do que aceitar que a vida é dura, senador, já que é de ambos os lados, da amante e do amado, que vem a melhor parte da desforra, a dupla indiferença. E aí é assim, é assim que ela costura toda essa relação do chifre, é assim que ela vai falar tanto dos amores vestidos como das agressões do mundo, das agressões aqui, talvez não mais num âmbito tão particular, mas de uma forma ampla, ela fala da Luia Ocaro, ela fala da indiferença com os trabalhadores, ela fala da violência contra as mulheres, e tudo isso é insociável de quem a Delayde é. A Delayde perante a comunidade, né, essa... E aqui a Delayde, talvez como o nome de um eu lírico, mas é isso, assim, ela perante a sociedade e ela diante de si são unas e transformam isso numa coisa só. Eu acho que isso é o que também faz com que eu me identifique, né, com a poesia da Delayde, porque chega um tempo em que a gente não pode ignorar algumas questões políticas e elas atravessam todo o nosso corpo. E no caso de uma poeta, o seu corpo obra. É instigante ler a Delayde Ivanova e eu recomendo muito que vocês façam isso. Fico feliz que ela tenha sido a primeira poeta a abrir este quadro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem o like de vocês pra ajudar a divulgar o vídeo aqui na plataforma do YouTube. Espero que vocês também se lembrem de se inscreverem clicando na bolinha com o meu rosto aqui na tela ou no inscrever-se vermelhinho aqui embaixo. Comentem comigo se vocês já leram a Delayde Ivanova e se esse vídeo deixa vocês com vontade de ler. Um beijo, pessoal, e até a próxima.